Fala aí galera, beleza? Bom, aqui é o primeiro vídeo que alguém apagou. Apagou! Não, voa! Valeu. Good. Não, isso é muito good. Eu nem ligo pra você voar. Imagina, né? Quem liga? Eu não. Na verdade eu não lio mesmo, porque tem um monte de coisa que eu li. Se for coisa em vida nem eu não valho nada. Shooting in the face. Kick in the face. Eu não quero saber. Eu não quero saber disso também. He's not your zombie. Pensei que isso era um zumbi super dotado de carregar machado. Fala nada não, porque senão... Sai! Vem ver se eu só vou, que te criou. Venho! Vai... Não, o cara deve tá achando que eu vou correr. Até ele. Não, tem um babão aí. Vamos ver aqui... Eita mano, por que você pode estar aqui? O que é que faz com esses dois? Porque ele já tá junto. Morre! Eita! Agora que eu queria te dar um falcão Falcão aqui, que você morre, né? Sai, Fábio Sai, árvore Bug, bom Jogo, bom Tudo bom, muito bom Money, bom Dizendo que esse jogo é muito bom, né? Então tá Então vem cá, te chufre Vai aqui Mano, pega Não me faz isso, Lio Chicote, Kennedy Criar o meu primeiro salve Porque eu apaguei tudo Apaguei tudo mesmo Eu não tô nem aí Tudo mesmo mesmo Nossa Já faz tudo isso que eu tô jogando Não, peraí Faz nem dois minutos Ah, se ferrar Ah não, é que eu fiquei parado tentando dar zoom na câmera Então tá certo Foi mal aí, né? Pela passadinha Grandchou Grandchou In the flanco Help this dog Because he's helped you in the first box Ó Tá, ajuda o cachorro Que ele vai te ajudar no primeiro chefe Eu não tenho PS3 Oh, que bom Como se alguém teria que saber disso Um idiota Ou melhor Não, é um idiota, né? Porque é só Pô, se tu vai vir com a velocidade de De um avião a nato A nato, né? Porque avião não é Vem! Você tá achando o quê? Não Você não vai desviar Você não vai fazer isso Você fez isso De ferrar o seu velho Tá de brincadeira Morre? É o velho God O velho fez um pacto com o Kratos, né? Isso é muito bom Não, isso é muito poderoso, né? Mano, isso é beleza Tá de bom Por quê, né? Eba Amo o mane O mane é bom Olha, é mais? Fata só Brr, 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 brr Brr Capcom Você é boa Paca-besta Paca-besta Não acredito que eu assim Paca-besta Ah, você já vai morrer Porque eu vou te matar aqui Dê a facada assim Ele vai deixar munição Não, deixa o Jim Esses caras são demais Nossa Muito thank you O que que você foi fazer, Lino? Deu um giro de De bobão Vem logo Olha que véio tosco Taca, seu gay Seu gay Olha que bosta O cara fica enrolando Ficar ali achando que eu vou dar uma granadora nele Vai se ferrar Bom Então é isso aí, né? Vou acabar esse vídeo de bosta por aqui Se não me ferro Bonito Lindinho Ok, isso foi Bom, então tá Ah é, ó Vocês veem aqui Se tá jogo bom Se tá jogo bom Venho em fails Playing manual 1 Brá, 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 brá Tá, não tá nem aí Ele não tira a faca É a harmonia X atira Bola Vira de costas Assim Se você vai botar pra praia Brá, brá, brá Bom, então é isso aí Falou Tchau